Como foi o primeiro dia de gravação de vocês? O que vocês acharam? Perfeito. Tranquilíssimo, né? O que vocês acharam que eu tô pânico? Muito melhor que eu imaginava. Eu vim pra cá, já deve ser bem pior. Essa coisa de a gente ir pra uma gravação e não saber o que vai gravar, o que tá esperando a gente. Eu tenho medo, cara. Eu vou sempre na expectativa. Assim falando, a minha vai acontecer alguma coisa. Carol, e pra você? A popularidade aumentou muito? Meu Twitter, nossa, vários seguidores, mais de 10 mil seguidores. Meu pelo meio... Ai, 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 ai. Oi, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos testando as habilidades das Panicates. Porque se Panicates não é fácil, né, André? Não é só uma bunda torneada, uma coxa bem gostosa, seios farto... Tem outros atributos. Então, hoje a gente vai ver se elas têm ou não as habilidades. O primeiro teste vai ser fotogênia. A gente vai ver se elas são gostosas pra c**** na foto. A gente vai fazer tema anjo e diabo. O conceito que eu tô propondo da foto tem a ver com a personalidade da mulher. O lado ingênuo delas e o lado safadinha. Elas já dormiram aqui, inclusive o meu querido amigo Bolinha, que eu amo tanto, acordou as meninas agora de manhã. Tadinha. Bom dia. Tudo bom com você? Seja bem-vinda ao PAN. Ah, eu me ferrei inteiro. Bom dia, prazer. Eu sou o Bolinha. Como você tá? Ô, Babi, que saudade. Bom dia. Então, Pani Cat velha, a gente vai gravar. Você tem que levantar lá pra ir com as Pani Cats novas lá. Oi, gente. Tudo bom, meninas? Bem-vindas ao Pânico. Eu tô muito feliz. Foi uma coisa que eu esperava muito. E você, Narizinho? Umidade incrível na minha vida. Porque eu sempre quis, porque eu sempre sonhei. Nunca imaginei que eu ia chegar até aqui. E você, Renata? Muito feliz. Por tudo, pela resposta dos fãs logo. Tô super feliz. O carinho é muito legal. É muito gratificante trabalhar com isso. Tô gostando bastante. Você ainda não viu como que vai ser. Calma que tá... É muito início. Agora eu vou levar um pra elas. Só que uma vai ser de dois churras. Essa aqui vai parecer mais com chocolate, ó. Não me engano. Entendeu? Certo? Não dá pra ver. Ai, que delícia. Sim. Hum, que delícia, moço. Eu vou pra academia. Eu faço minha dieta pra me dar chocolate agora. Isso é pra gente fazer um brinde. Novas paniquetes do Pânico. Parabéns pra todos vocês. Ah, meu bicho! Ai, que nojo! Tá com barata? Sei lá. O que você achou dessa primeira semana, Renata? Como foi a convivência com as meninas? Eu gostei. Legal. Tem que aturar um pouquinho, né? A falta de inteligência da galera, mas... Já começou. Única morena do grupo, Renata Molinaro, faz piada de paniquetes loiras. Ela disse que já está sendo infectada pela loirice das amigas. Ah, gente, é muita loira junta, né? É, não gostei muito de ouvir isso, não. Vai ter uma vingança em breve. Ó, ó. Bicho é vingativa. Vingativa. Você tem vergonha de fazer um ensaio sensual? Não, nem um pouco. Adoro, adoro. Paniquete narizinho. Posta uma foto em que aparece fazendo topless no Twitter. Então ela posta uma foto no Twitter que ela está fazendo topless. Então ela também tem que fazer topless aqui para o programa Pânico, não tem não? Bom, eu publiquei um ensaio que eu já tinha feito. Não tem problema com isso. Então mostra aí. Mostra só o direito. Hoje você vai poder aproveitar bastante, que a gente está com um grande fotógrafo aí. Eu vejo que você é bem tranquila, bem calma e no ensaio você se transforma. Como que você faz para ter essa transformação no ensaio? Não sei. Eu fiz dança há muitos anos. Quando você dança, você tem uma consciência corporal um pouco maior. E eu acabo passando isso nas fotos. A Babi, como ela é mais velha, ela veio para cá só para ficar avulsa. Coitada. Quando ela estiver pronta para maquiar, aí você começa a falar assim, gente, eu posso parar só para comer, que eu não comi nada, maquiei todas, não sei o que. Eu falo, tá bom. Aí você sai e vamos deixar ela esperando. Essa olheira está bem. Não é olheira não, moça. Bastante marcada. Dá para esconder? Tem que ser uma boa make aí. Não sei ainda, maquiei todas as outras novas palinquetes e eu preciso comer, eu precisava parar para comer. Você espera um pouquinho? Mais do que esperei. Sim. Ela está esperando a avó, sem fazer nada, gente. Sacanagem. Eu já mandei todo mundo lá para o set do inferno e a gente já está desmontando aquele set. E ela, fazer a foto? Não vai fazer. Ai, que sacanagem. Vamos rapidinho. Vai, 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 vai. Vai rapidinho. Vamos lá. E aí, galera, cadê o fotógrafo? E aí, André, cadê o fotógrafo? Desmontaram. Ah, eu fiquei o tempo todo, acordei oito horas da manhã, tipo, para nada. Nossa, cara, tipo, ninguém fala nada, tipo, todo mundo olha para a minha cara e fala, tipo, como se eu fosse uma ponta, sabe? Ela ficou brava. Eu fiquei chateada, entendeu? Porque eu queria tirar as fotos também, né, Sabrina? Ah, Babi, não fica triste, cara. Fizeram uma homenagem para você no ensaio, naquele primeiro. Do quê? As penas. Não, é demais, né? A gente fazia um monte de coisa, entendeu? Eu ia programar o aniversário da minha irmã, que é o meu aniversário da minha irmã. Eu estou meio emprestável aqui hoje, meu rafinha. Ninguém me chama para gravar. Eu nunca participei de nenhuma gravação do Pânico desse jeito. Eu não estou tirando nada de foto. As meninas todas estão tirando, só porque elas são novas. Só porque as outras meninas novas estão aí, tipo, ficam querendo me colocar para baixo, uma afeta. Não, ela está com a sua filha. Ah, mas ela é velha mesmo. Já passou. Cara, no novo, o que interessa? A novidade está aí, né, nas fotos. Gente, olha, parabéns para vocês. As fotos ficaram lindas. Gostou, Thaís? Amei, amei. Muito bom. Calma, olha quem chegou, desculpa. A avulsa. Babi, vem aqui. Mas vamos lá, vai fazer o encerramento. Fazer o encerramento do que? Você não participa de nada? Espera um pouco, Babi, rapidinho. Tem um negócio que tem que gravar para a Band, que é para o site. É uma entrevista numa van. Como você vai fazer essa entrevista? Agora, depois vai lá tomar banho, troca de roupa. E é levando para São Paulo, vocês vão dar uma entrevista. Como a gente falou para ela, vai ser uma entrevista lá para a Band, para o site da Band, já vão ter essas câmeras aqui. Aqui vai ter um câmera aqui, sentado. Nem o câmera a gente está avisando. Vocês pegaram até uma van, né? Para onde vocês foram com a bolinha? Vocês foram para algum lugar com ele? Para o inferno. Como que é? A gente está fazendo uma entrevista na van para o site da Band. Como que foi o primeiro dia de gravação de vocês? O que vocês acharam? Perfeito. Tranquilíssimo, né? De repente, a gente falando, conversando, era uma boa... Carol, e para você? A popularidade aumentou muito? Meu Twitter, nossa, vários seguidores. Mais de 10 mil seguidores. E o carinho, né? A gente ama. A gente ama. Só podia ter, né, Ken? E se a gente se machuca aí no domingo? A brincadeira sem graça, né? Não achei graça alguma, não. Não é para você achar graça. Até a Ogiba se machucou, cara. Ogiba, nossa. Olha lá. Nossa, velho, me machuquei. Ô, Bolinha! Ô, Bolinha! Oi! E aí, velho? Me machuquei, p***. Sério, me machuquei, cara. Eu só avisa de nada, velho. Eu não falei que era para a câmera ficar mais real. Você coloca ali do avan para descer essa p*** aqui, meu. Pô, me machuquei, p***. Pô, avisa, velho, avisa. Cacaregem cada uma de uma vez que não dá para entender todas as cacaregem ao mesmo tempo. Carolzinho, o importante é que... Olha a mão dela. Ah, espero que vocês em casa tenham dado muitas risadas e foi isso que a gente bolou. Então, acho que isso foi para vocês sentirem o que é ser paniquete. É aventura, é emoção. Dor, sangue, suor, né? Mas é tipo o nosso comitê de boas-vindas para elas. E é apenas o primeiro. Uh, bom dia! Ah, que meu bicho! Ah, que nojo! 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 Obrigado.